Nós nos expomos, expomos nossos maridos Estamos lascadas Acabamos nosso casamento E eu acho justo agora te expor sozinha Mais um pouco, o que tem mais? Esse é o quadro Chupa Meu Plie Você já brincou de dança da vassoura? Dança da vassoura, claro que já brinquei de dança da vassoura É um checklist de sexo, tá? Dança da vassoura? Seria o que a vassoura? O que seria a vassoura? Vamos deixar em aberto? Vamos, deixa em aberto Porque parece que seja um convite maravilhoso É Você curte dançar pra trás, o famoso qualk? Qualk é maravilhoso Ai, hoje em dia não danço muito não Não sou muito mais chegada não Eu aprendi a dançar há pouco tempo Ah, é? E você acha fácil, difícil? Não, fácil não é uma dança complicadíssima Mas qual é a sua técnica? Qual a técnica que você poderia me ensinar? É o desespero pra falar do meu casamento Essa é a técnica Preciso aprender a dançar Tô numa festa Tem muita dançarina boa Eu vou aprender o qualk Porque eu tenho uma filha pra criar E eu não tô afim De gastar com cartório, com advogado Com uma série de coisas Aí eu danço o que for Chama sobrevivência A técnica chama sobrevivência Eu tenho preguiça às vezes Da função toda do qualk Que função? Ah, é muita preparação, né? Ah, é? Merda Você não faz essa preparação nenhuma? Não sabia que tinha preparação Ninguém te avisou? Ninguém te avisou? Felizmente não Já dançou quadrilha com quantas pessoas? Nossa Você não já dançou? Não Eu também não Olha como a gente é A gente não é moderna, né? Não dançou quadrilha, né? A gente virou duas mães Duas mães Caretas assim Que nunca dançou quadrilha Vivemos a vida, né? A gente tem muito pra conversar, Tatá Vamos lá dançar quadrilha hoje, né? Depois saindo aqui A gente vai dançar quadrilha Você tem facilidade no espoquete? Eu, então Quando eu não tô inspirada, eu sou Você alongada no seu espoquete? Você se alonga? Sim Bate cabelo? Não cheguei a bater cabelo, não Você, é... Você se garante na lambada? Super Você tem cara mesmo de ser boa É, mesmo? Eu acho Por quê? Porque você é doida, né? A gente é doida, geralmente é bom de cama Mas às vezes eu também faço umas brincadeiras bobas Uma vez eu peguei Cara, eu tava vendo Porque eu tenho déficit Eu peguei, eu tava assim Aí eu lembrei daqueles controles Eu fiz Um som Olha o Rafa, Tatá Eu... Desculpa Você lida bem com o suor de bailarino? O que seria o suor de bailarino? Porra? Eu fiz um quadro com as palavras tão bonitas Ah, tipo assim O suor de bailarino Eu, por exemplo, ontem A gente fez um amor A gente fez a nossa dança Dançamos ontem à noite Aí eu falei assim O quê? Vou levantar? Sabe por que tu tá suada com o suor do bailarino? Eu fui dormir Eu acordei hoje, entendeu? Tô com o suor do bailarino até ok agora, eu acho Aprendam comigo O suor do bailarino é ótimo pra pele Dizem que é o segredo da Sandy Ela tá com a mesma cara faz 20 anos É esquisito Sair é suor de bailarino Numa apuração, você vai fundo na apuração? Sempre É importante você começar com jeito Criando confiança com a fonte E aí aos poucos você vai trabalhando esse relacionamento Pra confiar em você e você poder ir fundo na apuração Só me beija Só me beija É só o que eu te peço, tá bom? É, o jornalismo é assim Você gosta de dar a cabeça logo de cara? Sim, a cabeça tem que vir na frente sempre Aí eu já vou discordar de você Porque você acha que a cabeça pode vir atrás? Com certeza É? É a minha quinta-feira, meio de dois Mas não fica estranho a cabeça vir atrás? Porque... Fica espetacular É? Porque todo mundo tá acostumado com a cabeça antes Não Não? A cabeça depois... É? É porque a audiência é boa, excelente Eu tô falando TV fechada Sim A TV fechada Aham No canal a cabo A cabeça pode vir Pode vir depois? Mas tem que ter uma preparação Aí eu até te peço, por favor Não dá pra chegar e pá a cabeça Não dá Não dá Produz... Já produziu matéria a várias mãos? Claro Claro Inclusive é muito melhor quando isso acontece Peraí, tá deu Porque não é um trabalho individual É um trabalho coletivo E às vezes são duas pessoas fazendo Às vezes são três, quatro, cinco, seis Às vezes tem uma equipe enorme fazendo E todo mundo naquela comunhão Todo mundo pensando na mesma coisa Um quer fazer isso, um quer fazer aquilo Um sugere aquilo, outro sugere aquilo E no final Fica muito melhor sempre quando tem várias cabeças pensando Você me surpreendeu muito Não sou só eu que tô fazendo ali Eu entendi isso mesmo Mas aí você vai me ajudar aqui, Tatá Entendeu? Eu posso fazer? Eu posso? Claro Legal Você vai meter a mão na massa ali Legal Então a outra pessoa vem e põe a mão também Todo mundo tem que meter a mão pra ficar melhor Legal Gostei, Tadeu Que espetáculo, querido Que espetáculo os relacionamentos Tem sempre a participação de mais alguém O povo fala Sempre com o povo fala fica divertido Com o povo fala fica divertido Gostei Não sei se vocês estão comigo aqui nessa coisa Legal, gostei Você dá normalmente uma notinha Não Ele tem uma matéria a aprofundar Ele faz um fantástico, porra Então, o pessoal Eu tinha inclusive um apelido na época do esporte Que era longa De longa metragem Porque as minhas Porque, não Eu não acho que isso seja uma qualidade Porque as minhas reportagens eram muito grandes Quando a pessoa É importante vir uma pessoa e dar uma notinha Não? Às vezes é grande demais Não acho que deveria Não acho Estou acostumado com um minutinho de sabedoria, entendeu? Vê você Que está aqui me dizendo que você tem uma matéria Você tem um editorial pra Um livro Um livro? Um livro, é Toda a coleção do Isso me deprime um pouco No certo sentido Porque eu sei que a gente nunca vai trabalhar junto no jornalismo Então eu fico meio assim Ao mesmo tempo, deixa feliz Quer dizer, Ana Cristina Ela é uma pessoa bem formada Sem dúvida E ela adora ler Ela adora ler Ela é uma leitora compulsiva Agora, tem uma coisa também que é chata Que às vezes você faz uma matéria Alguém pega a sua matéria E a gente diz linguiça Já já recebeu linguiça? Porque as pessoas querem o que realmente importa E o que importa? Linguiça É linguiça? Pra mim, hoje é assim, Márcio É, eu não acho Eu não acho Eu já acho Eu gosto mais de outras coisas Entendeu? Então, é... Eu respeito Olha, o Big Brother Eu nunca mais vou assistir da mesma maneira, tá? Eu vou assistir aplaudindo assim Primeiramente, um aplauso Primeiramente, eu vou te aplaudir Eu vou te aplaudir, querido Você já foi fazer um link ao vivo? Mas, tava fazendo o link O microfone falhou Poxa vida Quem que nunca Teve uma falha no microfone? Até porque pela distância É muito satélite Que tem que colaborar Pra esse link Às vezes se o link Cai é terremoto no Japão Agora há pouco Vem um rapaz aqui Mexendo no meu microfone Ah, eu sei fazer tão bem isso Por isso que o duro A gente chama de duro, né? Por isso que o duro Ele, ele Às vezes É necessário Porque ele não falha Mas o duro na mão É importante Caso aconteça alguma coisa Eh, sonho bom Meu erro foi andar com a galera Da jornalismo A galera da comédia Eu vou andar com vocês Já foi cobrir uma matéria Que prometia render Mas na hora faltou conteúdo Você falou Essa matéria vai render Essa matéria é excelente Não, digo mais Digo mais Uma matéria que eu sonhava fazer Chegou na hora Foi uma decepção Uma matéria famosa, né? Não Não era famosa Acho que era sim Não, não era não Era sim Não era não Qual o título dessa matéria Que eu quero saber? Tantas vezes Eu sonhei, caramba Quando eu fiz essa matéria E aí eu ficava imaginando E lá, ó Escrevendo E só escrevendo 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 E Imaginando como seria a matéria Entendeu? E era maravilhosa Eu escrevia Escrevia Escrevi Tantas vezes eu escrevia Essa matéria na minha vida É Aí quando eu De fato fiz a matéria Eu escrevo super rápido Eu tenho nada de mão, sabia? Eu tenho nada cursiva Você é ambidestra? Sou Sou ambidestra Eu só escrevo com uma Esse pessoal é muito digital Mas eu sei É Às vezes é preciso ir pro analógico Analógico Pro analógico Analógico É verdade Analógico Você curte aquela conexão rapidinha Com fibra ótica? Tum, tum, tum É, mas eu gosto mais do demorado Aquela discada, né? É isso Eu sou bastante antiga, né? Eu gosto da internet discada É uma coisa um pouco mais lenta Que dá pra você pegar Todas as áreas da internet Assim, entendeu? Entendi É meu zíper Quantas conexões você já fez num dia? Que isso? Quantas Olha, eu não tô brincando não, tá? Eu não quero ficar falando Do meu marido Ah, não sei o que Todo mundo já quer dar pra ele Vai querer dar mais ainda Mas o Rafa Ele é capaz de dar Às vezes três ou quatro conexões Num dia normal Agora eu quero pegar ele Ah, pega, Rafa Quantos anos ele tem, Rafa? Tem? Ele tá Eu tenho vergonha de falar Vamos falar, 40? Ele tá com 40 Tá, os seus comentários Durante os vídeos São coisas positivas Ou são, às vezes, Um xingamentozinho No vídeo Vai, eu não O microfone não gosta De sexo falado Aliás, seu microfone Seu microfone Se bastão É, dá pra usar Não, não Não, não Pergunta Enfim, o microfone No cu de bobeira Já compartilhou O link privado Com alguém? Ou qualquer um Pode acessar o seu canal? Qualquer um Pode acessar o canal? Acho que você não entendeu Vai se arrepender Depois da resposta Qualquer um Pode acessar o seu canal? Não Qualquer um Pode acessar o meu Mas eu queria defender Meu colega aqui Ah, tá Qualquer um não Não O canal é a TV fechada É, a TV fechada Mas pra Rafa é a TV aberta É, eu sou Eu não faço ideia De onde eu tô Só tenho seis anos Olá, Felipe Boa noite Olá, boa noite Posso clicar no teu canal? Dar um like? Tá, tá, Werneck pode Você tá liberando Pra dar um dedado no teu cu Você sabe, né? Falei que Não falei que um dia Eu vou querer experimentar? Ok Temos aqui registrado Post pago Já fez? Já pagou alguém Pra fazer um post? Não Pagar pra fazer post? E já cobrou? Já, várias vezes Bacana Quanto é que tá? Agora? Agora foi marcado, né? Porra, de como Deve ter pagado na planta Poxa vida Você fez uma coisa tocha Agora foi assim, ó Já abriu uma live Assim, fazer ideia De com quem você ia conversar? Já Como? Acordou? Oi Vanecinha É porque tem aquela pessoa Que você começa assim Você dá uma risada Dá duas risadas E você já tá na cama Não sei o que acontece Você riu bastante aqui hoje, né? E você já Foi Foi fazer sua live E caiu a conexão? Você falou Poxa, desculpa Que a conexão Não, teve uma vez Que a conexão ficou Lenta Instável? É, ela ficou instável Mas ainda assim Deu pra fazer o download Mas uma conexão meio É A conexão Ela tava um pouco bamba Ela tava variando Entendeu? É porque a conexão Tinha bebido demais Entendi E aí a conexão ficou médio Mas deu pra baixar Deu pra fazer o download legal Você gosta de fazer colab Com várias pessoas ao mesmo tempo? Não Mas já fez Como eu cheguei até aqui Falaram assim Vem Vai ser tranquilo Vai sair com o dedo do cu E com menos 200 mil E você Daqueles que pulam o anúncio E vai direto pro conteúdo? Nem a pau Felipe, cada vez eu te acho Eu acho que a nossa amizade Você perdeu com o tempo Eu acho O anúncio Às vezes é melhor Do que o vídeo Eu sou Eu fiz publicidade, né? E seu cooler Já superaqueceu? Tony Já deixou De completar A trama Da novela E teve que responder Só depois Nos próximos capítulos? Não Nunca aconteceu Viu, Rafa? Viu? Só desculpinha Que eu não colo aqui Já errou a marcação De cena? E entrou pelo lado Errado do palco Errou a marcação É claro Várias vezes Quantos de nós? Sim Mil vezes sim Já deu sua fala Antes da hora? E acabou com a cena? Já dei antes da hora E pedi desculpas Mas improvisamos E pegamos o final Da curva E deu certo Maravilhoso Maravilhoso Vou entender Na reprise Peraí Maravilhoso Mas você gosta assim Ainda gosta de monólogo? Ou gosta mais de diálogo? Casada há muitos anos Mais diálogo Mas também tem seu momento monólogo Não O monólogo é uma coisa Muito monótona É verdade Eu prefiro O lúdico E o criativo Nunca curtiu Um grande elenco Eu já participei De grandes elencos Sem curtir É... Não sei É o Tony Ramos, né, gente? A gente escreve A gente achando que é quem? Naldo É Tony Ramos Tem coisa que não tem como Ainda hoje 50 anos de casado Atua Bastante É mais uma peça aqui Às vezes eu faço outro projeto Mas pra frente Eu mantenho um bom ritmo de trabalho E atuo com Mais qualidade, eu acho Hoje em dia Olha Olha, isso vai trazer um problema Com meu marido Porque eu vou chegar em casa Com tanta informação Você Nossa, gente Você esquece que é Tony Ramos De verdade Você já recheou um bolo De uma festa Com um baba de moça Depende da festa, né? Ou depende da moça? Depende da moça também Aonde a baba? Não sei Você que pegou ela? Não sei Não, você que começou Com essa história de moça Agora você termina Não, peraí Eu quero saber se você já teve Você começa a pergunta Você não sabe nem De onde é que vem a pergunta Olha, essa é minha carreira, né? Eu nunca sou melhor Nem que eu perguntei Você tá falando do camarim? Tá, tá Então Fala logo Ok É porque trazer a Jequipe É muito difícil, tá? Você vai mostrar a ideia Como é Gosta de Só festa chique, glamourosa Ou já pegou uma festinha assim? Não gosto de festa chique, glamourosa, não Tá A gente tá falando a mesma coisa, eu acho, né? Não sei Não, eu acho que agora tá Antes não tava não, né? Não, eu acho que o programa inteiro não Agora a gente conseguiu chegar num ponto Meu amor, que bom que você chegou Eu tava te esperando Que bom Nossa, tá, tá Que bom que você veio, Jequipe Eu sabia que você ia chegar num momento É, eu cheguei Cheguei Essa é a Jequipe Que bom, meu amor Oh, meu Deus Uma administradora de empresas, advogada Gostei, agora voltou Agora temos a Jequipe, hein, gente? Agora que temos a Jequipe Bateu Bateu Porque eu tô fazendo reiki desde que você chegou Falando, Deus Dá uma chance É que bateu, né, Tatá? Bateu Olha o meu tom de voz agora, como tá Incrível, o céu tão melozinho, suave Olha se eu não tô pronta pra Rede Globo de televisão Tá Você aí de casa que tá me assistindo agora Você não quer todos os dias essa voz No seu ouvido antes de dormir Falando baixinho Eu não faço em baixinho, não Calcinha um pouco pro lado A polícia chegou? Eu vou guardar, eu tô aqui com ela Você deixa os convidados entrarem por qualquer porta Pode ser pela Porta dos Fundos também Porta dos Fundos ainda não... Nunca? Nunca foi chamada Nunca foi chamada ou nunca abriu a porta? Não, por Porta dos Fundos ou pro... Qual? Não é um canal no YouTube, Tatá? Eu tô fazendo um checklist de sexo, meu amor Ah! Percebeu só agora Temos outra GQ aqui Já fui chamada Uma terceira personalidade Cada vez que vier uma eu vou cumprimentar Tudo bem? Tudo bom? Chegou uma outra aqui agora Essa é médica Sou GQ, eu sou médica E eu acabei de chegar no plantão Né? Sabe como é? Tenho que voltar daqui a dois minutos Eu tive vontade de fazer, prestar vestibular Pra, sei lá, veterinária Mas as coisas estavam indo bem, sabe? Como é que entra? Bial! 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 Oi, Clara Você vai ter que aprender a cozinhar sozinha Eu tô com a GQ aqui Gente, não é o Bial! Eu não vou ter como voltar pra te educar Não é o Bial, não, aqui GQ, a sua mãe me ligou Ela tá muito preocupada com você, tá? Ela não sabe o que fazer A gente não ia gravar hoje Ela falou Chama minha filha Tenta dar um pouquinho de esperança pra menina Tenta cuidar dela Você jogou como um pássaro Você voou Você jogou minhas feijas no chão Você expôs pessoas famosas Pessoas Grandes jogadores E depois bate a culpa Não bate? Como é que você tá se sentindo agora, hein? Não tem nem água aí? Fingindo que tá bebendo GQ, eu vou pedir pra você Ir encontrar o seu médico, tá? Gente Isso é perigoso Vocês agora Vocês rirem nesse momento É muito perigoso É perigoso pra menina A gente vai deixar você Você prefere um contrato fixo Ou uma relação mais frila? Eu prefiro trabalhos fixos Eu sou uma pessoa de trabalhos fixos Eu conto? Vocês contam? Você faz propaganda do teu job? Eu não preciso fazer propaganda Meu job é muito bem divulgado Meu job é todo esgotado Que isso? Que isso? Você gosta que contem cases no seu ouvido? Eu gosto, gosto Mas não muito Você é controlador, hein? Fala um pouco, mas também cala a boca, né? Porque eu tenho que criar meu anúncio Ok Ok O seu anúncio que você faz Porque você fala Ai, meu anúncio, não preciso Mas ele é maior ou menor Que a sua peça publicitária É um anúncio gostoso É um anúncio bem feito Você vai me gerar um problema em casa Qual o seu deadline? 30 minutos, 2 horas Deadline Infelizmente, não dá mais Ah, rápido Deadline rápido Precoce, né? Não, não Um deadline no tempo que tem que ser, sabe? Pra você fazer um trabalho bem feito Não gosto de enrolação É o famoso, não olha a minha cara Ok Já negou serviço? Já Mas é involuntariamente? Ah, não tinha entendido, não O cara que fala que bruxa é do nada, né? Já sim, diversas vezes É minha quinta-feira E já fechou? Você que tá assistindo a gente É capaz de alguém fechar um negócio com você Pelas mídias sociais? Uma entrevista eu não nego, não Então, galera, marcas, podem mandar Todo tipo de trabalho, job, 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 tudo pra ele Ai, minha mãe Ah, não, a minha mãe também Elas podem ver juntas Vamos chamar eu, você, minha mãe e sua mãe? E eu agora quero ter a oportunidade de cantar com você uma canção Muita gente não sabe Eu também toco violão Também faço um podcast show maravilhoso Que, vamos ver E por aí vai São perguntinhas bobas Perguntinhas tranquilinhas de responder Tens energia renovável Ou já usou uma bateriazinha artificial pra te auxiliar? Nem sempre a energia elétrica é suficiente Então, às vezes, o carro híbrido tem que entrar a gasolina Até porque isso é um caminhão Pra sustentar é muita energia É Acaba a luz em Manaus Já fez uma trilha de mata densa e teve que abrir no facão? Ou prefere mais uma área desmatada? É desmatada Não, não, eu gosto de área densa Densa? Densa, densa Sai coelho, sai tudo Isso, isso Aranha Espinho Com certeza, com certeza Eu gosto de uma mata densa Florestada ou reflorestada Reflorestar, às vezes, quando você desmata É difícil reflorestar É porque nasce... Nasce uma árvore aqui Uma outra, ela colar Uma árvore branca Aquele tronco grosso Aquele tronco grosso Que, às vezes, tem dificuldade pra nascer Inflama Inflama, inflama Eu tenho muito tronco inflamado E a gruta? A gruta? É A minha gruta, ela tem... Ela tem história É uma gruta grande, faz eco? Se você chegar bem perto e falar Posso entrar? Eu vou me dizer, deve Você pode ser o quê? É uma gruta normal, uma grutinha Mas, fora, ela tá com algumas pedras Depois da gravidez Tem umas pedrinhas... Eu não precisava nem ter falado disso, Matheus Eu não precisava A gente corta Não, a gente deixa 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 pra minha morroida Você precisa criar A aclimatação perfeita Ou você pratica ativismo em qualquer lugar Todo lugar é lugar do ativismo Todo lugar é lugar de ativismo Tem que ter cuidado, né? Porque, às vezes, você pode acabar machugando alguém É, depende Há discursos de discursos Há discursos que são muito profundos mesmo Discursos mais robustos Mais bojudos Que podem acabar Enfim Rasgando a percepção de alguém sobre esse ou aquele assunto Arrombando a percepção de alguém Arrombando a percepção de alguém Destruindo as pregas da percepção de alguém Sobre o tema Sim Melhor dito, impossível Já se empolgou tanto com a safra Que irrigou o canal antes de plantar a mandioca Que safra boa Poxa vida Irriguei Poxa, vou me desculpar Você vai me desculpar Acontece, acontece, né? E fatalmente a mandioca vai murchar, né? Não, porque você tem que regar na hora certa E tudo mais, né? Você rega demais Mas a experiência do plantio Ela também te dá O time correto de... Sim Te dá Com certeza Nada como a experiência, né? Mas depois de um tempo, né? Você começa a visitar menos aquela fazenda Ah, sim Ah, uma vez por semana eu vou lá Não, tem funcionário lá Tem funcionário lá Deixa eles trabalharem Aí só uma vez Só uma vez por... Tem dez funcionários E aí, quando nenhum desses dez funcionários está lá trabalhando Aí eu entro com... Dez funcionários? Dez Dez funcionários Na tua fazenda? Não, não... É, na minha fazenda Que eu divido, né? Com o Paula, na verdade É na fazenda de Paula Vocês têm uma fazenda aberta? O meu interesse é na fazenda de Paula Sim O meu também Tá Passou a noite toda... Cara, a galera é muito escrota Eu tenho o que é a verdade Passou a noite toda Socando semente Acordou no bagaço Você já provou seu próprio fertilizante? Ah, gente Não me faz falar isso Pra Matheus Solano, um grande ator Gente, mas... Pelo amor de Deus, quem nunca? Né? E uma pergunta Que eu até... A chuca é água de reuso? É um checklist todo Quem pegar, pegou Quem não pegar Infelizmente vai tomar no seu... Vocês acham que Importa Vamos sobre canto Importa o tamanho do bastão Ou dá uma simples lapela Às vezes faz uma super representação Um pocket maravilhoso Cara, não Eu acho que é uma questão de desenvoltura Mesmo não de tamanho De tamanho não é documento De microfone, o que é isso? Não, microfones pequenininhos Que são superpotentes Viu, Rafinha? Minha potência é bacana Eu falo pra ele Ah, você fica chorando inseguro O quê? Cadê? Porra Excelente, meu amor Ele fica puto comigo O homem fica puto com ele Vocês são mais De fazer uma coisinha bem É... Alguma coisa Uma moça noja, um bosco Ou é mais O araqueto, o araqueto Eu gosto de dinâmicas De dinâmicas diferentes Passear, né, Lelê? Passear Vamos circular pelos gêneros É... É... É isso aí mesmo Eu sou mais do araqueto É Você é do araqueto 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 Juntos feitos Vocês são de bich? Eu sou super bich Tri bich Quatro bich Super, super Tri não Sou do bich, só Eu gosto Bicho, excelente bicho Vocês... E com mulher também tem uma coisa Que eu tô descobrindo Tô nessa fase, né? Casamento Que é isso Mulher também É diferente ali A hora de você Como é que era A analogia? De cantar É diferente Né? Porque você Às vezes dá mais bich Do que às vezes Ah, no meio Ah, Vitória Para de... Ah, Vitória Ah, não me deprime Vitória tá me irritando Tá? É, ah Feliz, canto pra caralho Tudo já tem show Não, mas é importante A gente conhecer a nossa música Nossa Lelê também Fala Lelê, você também Curte um instrumento de... Sopro 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 Gaita Sopro Sim, sim Mas tem que tocar Um instrumento de cada vez Eu não gosto de... Você toca uma gaita E passa um banjo Entendeu? Já fica meio... Você... Lelê toca flauta É, toca o flauta Por exemplo Mas já tocou... Oboé? Já tocou... Extra, não Já tocou... Trompa Já tocou trompa Já tocou trompa É isso? Quem sabe, né? O que é trompa, né? Isso é sim, né? Pra mim, as pessoas falam Hum, é sim É sim, já tocou trompa Já trabalhou com jornalista Pra você ver Essa aqui é mais leve Já trabalhou com jornalista Novato Que precisou de um media training ali? Eu sempre gostei de... De trabalhar com quem eu consigo também aprender, né? Não só ensinar Maravilhosa resposta, porra Antes de fazer uma matéria, você curte uma narrativa? Eu gosto de narrativa Eu gosto de narrativa Sabe? Qual vai ser o estilo da matéria Você sabe o que? Eu e o Paulo, a gente... Ele faz a imagem Eu faço o... Ah, vocês trabalham juntos, né? A gente trabalha juntos Isso é maravilhoso Mas eu acho que sexo e se bem a gente trabalha é proibido Depende da definição do ambiente de trabalho É verdade Você trabalha em casa, incrível Quando eu tava fazendo home office É... É incrível Saiu uma matéria Você tava sempre feliz naquelas matérias Quando é que o sorriso Na hora do vídeo Tu é show? É vale a pena ver de novo? Vale a pena ver de novo Vale a pena ver uma vez Vale a pena ver reprise Vale a pena rever Vale a pena ver no Globoplay Mas tem até hoje Vale a pena ver de novo? Vale a pena ver de novo É, por que não? Pô, que eu tô com sono Olha Gostei A gente mente muito, né? Ah, sim Eu não mentia, não Você prefere a relação Da TV aberta Ou TV fechada? Não, TV fechada TV fechada Tudo é indireta pra Rafa Esse quadro aqui é indireta pra Rafa Viu? Boninho prefere a fechada Vai querer abrir pra quê? Acabou Passar um DST pra mim? Porque eu já tô com várias Escolhe uma, eu tenho Já falhou numa prova de resistência? 100% Não, 100% não, né? Já falhei Ah, já falhou 100% Você falha 100% Todo dia E foi eliminado? Já falhou, é normal Não, eliminado não Eliminado não Eliminado não Você gosta de... Não pode perguntar Esse urbaninho, né, gente? Gosta de comer em Curicica? Respeitem Gosta de comer em Curicica? Lamborghini, tiro curto Pum Fiz meu nome Vou pegar uma estrada Ou Fusquinha e tiro cheio Tô dirigindo aqui Durante um tempão Eu gosto de dirigir Olha quanto tempo dura Essa viagem Ah, nesse caso Eu vou no Fusquinha É É, vou passear O jovem não sabe Não, não Ele quer lambo direto É Não, vamos passear de Fuca Tanque cheio É O jovem, ele... Ah, quero chegar logo Inclusive, você tem que começar lavando o pneu Eu lavo? Ah, é Tem que começar lavando o pneu Lavando o capô, né? Lavando o capô Meu capô é ilustradíssimo Dá pra refletir Depois vai anunciar se você quiser Não dá pra entrar e ligar o carro direto e sair, entendeu? Não dá pra ligar Não Ali não dá pra entrar e ligar o carro direto Sério, não Não Aquela coisa De vez em quando você usa uma gasolina aditivada Pra ganhar uma potência Ah, pra fazer um show-off de vez em quando? Show-off Faz um show-off Manda logo, bota lá Calibra ali, bota lá Quanto vale essa aí? Dá prêmio? Dá? É Sim, talvez não Sim Sei, talvez não Rafa diz que não Ah, não sei o que Mas como é que tem uma ereção 24 horas por dia? Porque tem 22 anos Eu vou terminar assim que terminar aqui E vai ser com o Boninho Vou falar, terminei com você por causa do Boninho Manda ele falar comigo Eu boto ele no Big Brother, pronto Deus me livre, faz isso não Aquelas gostosas, puta que pariu, rebolando nele Fico puta com elas Querem ficar com ele e não comigo, gostosas Boninho, você grita no set? É do tipo que grita? Ê, maga Tô chegando a... Temos a cena Ah, acho que de vez em quando gritar é bom, né? É bom, é... Corta! É gostoso, é legal Você já foi pro set Saiu, ó, tum, tá? Ana, um beijo Porque é uma coisa fictícia nossa Já foi pra um set Mó galera E você acabou sendo figurante Mas viu a cena Viu a cena ali A cena aconteceu Mas você acabou sendo figurante Pessoas ali Que cena boa Você quer dizer diretor de suruba, é isso? Eu tentei ser mais... é sutil É divertido diretor de suruba Ah, me chamo pra tuar? É... você usa... a gente falou... a tua grua é... é... é grua? Aquila Ou lapela? Era o grua, né? Grua Aquila Porra, poderoso, rico, pausão, porra... Gosta de levar uma... já... já levou... é... Opa Peraí Não Tá Mais fácil, né? Você começa o churrasco... é pergunta mais... caceta Você começa o churrasco apresentando sua linguiça? Com certeza, pô, tem que chegar... Mas como um grande brinde, surpresa! Não um grande brinde, um brinde Um brinde Um brinde Uma lembrancinha É, o finíssimo Ah, meu amor... não tinha necessidade... não precisava... nada Se o samba tá bom, você repica? Sambista que não repica, não tá com nada, a gente segue repicando aí Eu não sei o que é repique, taba tá aparelho um pouco aqui no jogo Repique é o quê? Aquele que eu te falei Ah, eu amo repique... eita! Só com o dedinho, só com o dedinho, bom demais, né? Pelo amor de do, DJ, DJzão DJzada Caraca, André Market, ah tá Porra, maravilhoso, amei Quero repique, saudade de meus amigos, repique Já bateram forte no teu pandeiro que esgarçou o couro? Porra, fora essa pergunta, cara Jamais Já bateram no meu Nas noites frias da Serra Gaúcha, já riram do seu cavaquinho? Noites frias Até nas noites quentes, tá, tá? Ah, não, meu amor Mas é o quê? A gente não pode vir ilegal de tudo, né? Porra, não dá pra ter essa voz, ainda tem uma piroca enorme Não tem como Porra, é injusto com a galera? É que o mais grita, mais ela encolhe, entendeu? Porra, não tem como Ah, ela... Todos os cantores têm paus mínimos, que eu já sei, todos É, cantor, é tudo peruzinho mesmo É? É, é o formalista aqui Não, o Léo Santana não tem como Ah, o Léo Santana... O Léo Santana tem que ter... O Léo Santana tá na Bahia, mas o pau dele tá no meu camarim Deu a volta todo o negócio, veio pra cá Vendo a banda no elenco da Globo todinha Aqui, ó, às vezes eu falo, o que é isso? Eu uso de cachecol, é maravilhoso Você já falhou e falou, desculpa, o problema sou eu? Já falhei, falei, desculpa, o problema sou eu Como já também foi rápido demais, falei, a culpa é tua, porque você é muito gostosa Ah... Posso fazer uma coisa? Sou malhão, né? Ótimo, eu sou preta essa imagem Você... Gosta de... Você tá... 30, claro Sua mulher, pelo amor de Deus, fica bolada comigo Você gosta de um show solo, jovem? Ou companhia do pagode? Então, cara, quando eu era mais novo era companhia do pagode toda hora Cara, nunca tive um show de companhia do pagode? Sempre trabalhei poca, solo Mas é melhor, né? Aí a gente amadurece e vê que o show... Não sei se é melhor É, você tem que ver a companhia também Eu vou ser uma velha piranha porque eu não aproveitei nada Mas eu queria... entendeu? Às vezes você não pode, sabe, ter um... Na boa, do fundo do coração? Não vale a pena? Não vale a pena, cara Eduardo Costa ficou super feliz Eu nunca... Mas a concepção de vida é dele, assim Eu penso que hoje todos os pocket shows que eu faço É... no meu palco, lá em casa São bem melhores e muito mais significativos pra mim, sabe? Tem energia que a gente não merece carregar, né? Verdade Mandei de um ex meu aqui, vai passar o nome dele, Renato Góes E você já ficou tão nervoso numa hora que... Que chegou o molejão? Comei molejão? Já, já, já Sim, meio... Já, meio bobão, né? É, meio... E quem disser que não, meu irmão É super-herói, tem que dar um troféu pra essa pessoa O que acontece? Eu gosto muito de brincar nessa mulher Vai... Deixa eu ver esse negocinho aqui Faz assim, ó Joga pra cá, vê quanto tempo coisa Vira um guisozinho, né? Um negocinho É fofo E quando faz assim, ó E faz... Caramba E a cadência é mais samba-canção? Ou aquele rido que atravessa a avenida? Alô? Sabe? Então, a gente começa Acho que é um show mesmo, né? Como é uma apresentação Você começa ali o show mais morninho Vai esquentando 150 bpm, 160, avenida, bateria do salgueiro E do nada, perdi pra parar, parou Já participou de um paredão triplo? Já É mesmo? Já, já mesmo Depois do Big Brother? Não Depois do Big Brother, assim, nada, 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 nada Sentiu uma lágrimazinha caindo aqui Não, acho que é um pouquinho de sué mesmo Você se garante da prova de resistência? Não me garanto, sou preguiçosa Tipo aposentada, né? Me ficar lá Já se decepcionou porque prometeram um Big Boss e te apresentaram um boninho? Não, não tem nada a ver com boninho, o fato de ser boninho não é o nome? Não É outro boninho Já se assustou com o monstro de um colega? Já 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 me assustei Eu não Não, não se assusta? Assustar de não dormir? Não Não, não Mas de não dormir, né? Mas assustar e falar assim, nossa Parabéns, né? Nossa É É É Que surpresa boa Ah, eu já Eu já tenho uma pessoa que tem um monstro bem legal aqui, mas eu não vou citar o nome Mas que saudade de ser seu par da novela Chupa muito Lollipop? Chupa Lollipop? Já chupei Já chupei mais Já chupei mais Já fui mais ativa nesse look Já deu... Cadê os bichos? Cadê o quê? Sei lá que eu tô perguntando Falou qualquer porquê Você entra mais açúcar? Olha, gente, eu não sou obrigada... Eu já fiz... Não tem como falar Eu já fiz uma vez, mas deu muito errado Porque eu joguei muita água E daí não saiu toda Vem vindo Vem vindo, entendeu? Veio casa Veio vindo Mas é o Rafa que tem essas exigências Ele não sabia nem que eu ia dar culpa a ele, não Ele tava dormindo Ah, você fez surpresa Ele tava dormindo e eu falei Vai acordar com... O que vale mais? Uma Jade Picon Ou um Arthurzinho que saiba guiar? Uma Jade Picon Vou preferir uma Jade Picon Manda os dois A gente tem filho na hora Manda os dois Não dá dúvida, não dá dúvida Vamos paredão triplo Quais países já carimbaram teu passaporte? Tô falando sério? Não sei, viagem Carimbaram tipo... É um checklistzinho mais picantezinho Com uma coisa aqui, uma coisa aqui Ah, tipo... sexo? Isso No país? Não sei, tô falando de viagem Ah, vamos lá Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália Vamos lá Iugoslábia Espanha Estados Unidos Austrália, Neu Zelândia Bali Eu viajei bastante, né gente? Tibete Não, Tibete não Mas China Olha a China não Tô satisfeita já Pra mim achei que fosse falar dois Um, deixa eu ver, mas não Eu viajei bastante É meu hobby O Globo e falou Eu já fui a quase 100 países Eu amo viajar Um país pequeno Ah Paizinho 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 bobo Pequenininho Mas ele pode trazer diversão? Ele pode trazer cultura? Assim, depende, né? Como esse paizinho é utilizado Se você utilizar o país bem Assim, claro que acima do tamanho Tem um tamanho que é o tamanho O tamanho do país tem que ser um tamanho médio Tem que ser um tamanho É suficiente pra ele ser considerado um país É, tem que ser um país Não pode ser uma província Exatamente Depois do tamanho Que não é Aí é país Já é assim Já é independente Aí, dali pra cima Pode ser considerado um país Eu acho que sim, né? Quando você tá sozinha Tá? E com o tempo? Você dá um polinho ali na Chechênia Pra se divertir? Se eu não mexer na minha Vou mexer na outra Bacana, ponto Ponto bacana Assim com umas esponjas Qual o máximo de pessoas Pra fazer uma viagem Bacana Onde todo mundo se diverte Tem divertimento pra todo mundo Quatro, talvez Acho que as pessoas, né? Quatro? Não, assim Não quer dizer que eu tenha feito Mas eu acho que pode ser, né? Mas você já viaja com quantas pessoas? Ah, duas Eu e eu Você e mais duas? É, não, e mais uma pessoa Nunca teve um... Não tem nenhum guia turístico, não? Não, ainda não Mas quem sabe, né? Ainda não Eu acho que nesse momento... É bom ter alguém do local Pra explicar os pontos bons O problema é que como eu sou ciumenta Na hora do guia Eu acabo esquecendo Não vai rolar Você tá no Peru Certo Vale uma visita ao Cusco? Eu prefiro ficar no Peru mesmo, assim Acho que o Cusco eu nunca visitei lá Nunca visitou o Cusco? Não, você já foi? Espetáculo de lugar É legal? É um lugar escuro É um lugar denso Eu ainda um dia acho que... Opulação receosa Será que é uma população que tem medo de gente? É? Não sei se teve guerra Você sabe que pode ser uma viagem que eu deva fazer, né? Já tô... Com certeza Não fui ainda Mas não quero dizer que não vá um dia Nunca teve escala em Cusco? Só uma escala Então, você tem que entender que a vida é longa Não é porque eu não fui que eu não irei Eu gosto Se for ruim eu vou te ligar, hein? Não, no começo é uma viagem que você... Ah, tá começando agora Falou que era bom No começo Falou que era mais bom Não é uma viagem que você consegue de primeira aproveitar Cheguei no Cusco, tô aproveitando Chega no Cusco, você... Você fica na tua E vem alguém te dar uma informação, você... E de repente você vai relaxando E de repente você já faz amigos E de repente você se abre pra conhecer a galera Obrigada, Tata Vou levar Keep that in mind Quando eu for fazer minha próxima viagem Você prefere viagens curtas e frequentes? Ou viagens longas? Longas Eu gosto de curtas e frequentes Ah, é? Eu tenho um pouco de preguiça Ui, vou viajar Viajar aqui logo, viajar curtinha Conheci aqui Olha a pracinha Olha a igreja Olha não sei o que Entendeu? Vou conhecer nos pontos turísticos Cada hora eu conheço pontinho turístico Eu acho que eu gosto das duas viagens Se alguém vem visitar seu país Certo Você quer que a pessoa pratique a língua nativa Ou você não vai deixar entrar? Olha, eu sou boa de língua, né? Eu falo várias línguas Português, inglês, italiano, espanhol Eu sou uma poliglota O que que estraga uma viagem tua? É... Gente que quebra o clima Você tá lá no país De repente a pessoa fala um palavrão Sabe? Então aí não dá Ah, você não gosta de palavrão no país, não? Eu acredito no amor Tola Pequena tola É, pois é Burbesta Você acredita no amor? Você acha que você ainda vai achar Um outro grande amor? Ah, eu amo Eu sou uma pessoa que eu apaixono Pelos países Total Não me apaixo dos corpos É muito bom Continuar Eu apaixono pelo país Nossa, choro, morro Acho que vou morrer Eu quero voltar pro país desesperadamente Você agora tá sofrendo por algum país? Não, eu tô bem Eu tô equilibrada agora Tô tipo... Tá com viagem marcada, né? Eu tô curtindo o país agora Tá tudo certo Tchau